Olá a todos, meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasília Geeks. Aqui vocês estão vendo alguns ícones que ficam na barra de notificações, que são atalhos para algumas funções ou apps. Então aqui, por exemplo, eu posso ativar e desativar o Wi-Fi, aqui também o Bluetooth, o áudio, brilho, posso ligar o flash da câmera para usar com uma lanterna, GPS. E por aí vai. Só que eu estou falando aqui de um Moto G, que é um aparelho que não vem com esses ícones por padrão. Ele vem com a interface limpa, assim como acontece aqui com o nosso amigo Razer D3. Se você olhar a barra de notificações dele, ela é totalmente limpa. E o Moto G assim também. Só que esses ícones fazem muita falta no uso do dia a dia, porque você está com eles à mão, basta você rolar a barra de notificações e você consegue ter acesso ao Wi-Fi, Bluetooth, rede de dados ou para silenciar o aparelho, o que é bastante prático. Então eu vou mostrar para vocês o aplicativo que coloca esses ícones aqui na barra de notificações, como eu fiz com o Moto G. Ele é o aplicativo Notification Toggle. Tem outros aplicativos que também fazem isso, como o Widget Soids, que eu já usei, que é muito bom também. Mas eu gostei do Notification Toggle pela simplicidade e por ainda ter um bônus, que é adicionar esse medidor de bateria aqui, numérico, que fica num canto bastante elegante e discreto. Gostei muito dessa função. Então ele também é responsável por essa notificação. Então eu vou mostrar para vocês aqui como baixar, instalar e configurar esse aplicativo. Então o primeiro passo é ir na Play Store. E procurar pelo aplicativo Notification Toggle, que você vai digitar, ele tem esse ícone. Eu também estou deixando aí nos comentários do vídeo o atalho diretamente para o aplicativo. Então você vai clicar nele e fazer a instalação. Então vamos aqui conferir que realmente não existe nenhum tipo de atalho de notificações. Atalho para apps ou para funções aqui. E elas vão ser inseridas junto com o Notification Toggle. Você abre ele. Uma coisa que eu gostei é que ele está totalmente em português. Português do Brasil, que ajuda bastante. Então aqui você já tem um tutorial. Então você vai habilitar os ícones que você deseja ver. Eu aconselho a não colocar ícones demais, porque aí fica até um pouco cheia demais a tela. É importante você colocar aquilo que você usa mesmo no dia a dia. Então o Wi-Fi aqui é obrigatório. O T-Trim Wi-Fi, que é o compartilhamento do 3G, para quem gosta de compartilhar o 3G do celular para usar o notebook, por exemplo. Então é importante. Aqui o Bluetooth. Modo Avião, que é legal também. O NFC, para pessoas que usam muito, é bom habilitar e desabilitar, já que o NFC consome bastante bateria. Aqui os dados móveis, você pode habilitar também, para quem gosta de economizar os dados. Sincronização. Então aqui tem várias funções. O volume para silenciar. O menu de brilho, que também é bem legal. Então você pode habilitar várias funções aqui. O GPS, bateria, a lanterna também, que é bem legal. Então tem várias funções aqui para você habilitar. Feito isso, rola aqui do lado. Você pode adicionar alguma aplicação que não esteja para ele executar. Então vamos supor que você use muito o Gmail. Você pode colocar um atalho do Gmail para abrir diretamente pelas notificações. E aqui você personaliza a aparência com a cor dos ícones. Aqui que está no padrão do S-Cream Sandwich até o Jelly Bean. Ele usa sempre essas cores azuis. Então você pode personalizar essas funções também. E terminando aqui, é só retornar. E aqui já estão os atalhos. Então, eu clico aqui, por exemplo, eu vou habilitar e desabilitar o Wi-Fi. Olha só. Bluetooth também. Aqui o brilho também. Ele abre esse ícone que você pode deixar no modo automático, por exemplo. Ou usar a opção que mais lhe agradar, que for mais útil. Vou colocar mais alguns ícones para a gente deixar mais completo. Então, olha só. Aqui, no caso, ele vai diminuindo o tamanho. Então, veja que ficaram bem pequenininhos os ícones aqui, que acabam até atrapalhando manipular entre eles. Mas aí dá para você, na própria aplicação, regular isso. Então, você clica aqui para acessar as configurações do app. Aqui é a quantidade de itens por linha. Podem ver que ele está em menos um. O que significa? Que ele vai deixar infinito. Ele vai deixar quantos ícones você inserir aqui. Ele vai diminuir do tamanho para encaixar. Então, vamos mudar aqui, por exemplo, para sete. O que isso significa? Ele vai deixar sete ícones por linha. Então, olha só. Ele fez duas fileiras de ícones com tamanho mais legal, o que permite você manipular de forma mais fácil. Vamos supor que eu quero deixar menos ainda. Vou deixar cinco ícones. Olha só. Agora ele ficou com três barras. Só que ele diminuiu o tamanho da área reservada às notificações. Então, aqui é legal que você deixe no máximo duas barras para não ocupar tanto espaço. E coloque o que for mais importante para você. Você pode regular o brilho aqui. Essa função de alarme você escolhe qual aplicativo de alarme você quer que abra quando clique no ícone. E aqui a mesma coisa, só que para o aplicativo de música. E você pode fazer uma cópia de segurança, onde você faz um backup e você deixa essas informações salvas. Caso você, por algum motivo, desinstale e futuramente instale, basta você restaurar o backup. E ele já puxa a ordem que você quiser dos ícones. Ah, e é importante que você pode alterar nas definições a ordem desses ícones. Você pode escolher como é que você quer que eles fiquem. Então, você pode alternar também o ícone da base de estado aqui, olha só. Então, eu vou utilizar esse aqui, por exemplo. Porque o que acontece? Vocês podem ver que fica sempre o ícone aqui no cantinho. Você pode substituir para ele utilizar a função de bateria. Então, você pode colocar nível de bateria, temperatura da bateria ou dia do mês. Então, eu vou colocar aqui nível de bateria. Olha só. Ele já passou a exibir um ícone no lugar, mostrando 60% de bateria. Aqui você pode adicionar um ícone para a segunda barra de status. Por quê? Ele permite você utilizar duas barras de status ao invés de uma apenas. Para você mudar a ordem dos ícones, você sai aqui das definições e vai para essa última opção aqui, que são de mais opções. Então, aqui você altera a ordem dos atalhos. Então, você só vai arrastando aqui, onde você quiser colocar cada opção, escolhe a ordem que preferir. E o resultado está aqui. É muito legal esse aplicativo, eu gostei muito dele. É bem útil para smartphones como o Razer D3, o Moto G e o Moto X, que não possuem ícone de notificações na barra de notificações. E aqui você pode ativar uma opção de abrir as configurações com um clique duplo. Como funciona? Então, eu vou habilitar ele aqui e vou aqui no ícone de Wi-Fi. Quando eu dou dois cliques nele, eu vou para as configurações de Wi-Fi. Olha que interessante. Então, se eu aperto uma vez simplesmente, eu habilito e desabilito a opção. Mas se eu quiser ir nas configurações de Wi-Fi... Então, se você clica uma vez, você habilita ou desabilita o Wi-Fi, por exemplo, aqui nesse caso. Mas se você der dois cliques, você vai diretamente para as configurações, para você configurar uma rede Wi-Fi, por exemplo. Então, é bastante útil. É um aplicativo muito leve, que ainda tem esse bônus de mostrar o estado da bateria. Ele mostra aqui a porcentagem da bateria aqui que tem restante. Então, é um aplicativo muito legal, bastante leve, bastante prático. Que no caso não ficou muito bom, já que ele está com duas fileiras. Mas aí, basta que eu escolha os aplicativos e deixe com uma fileira só. Aplicações recentes, câmera, segunda notificação. Olha só, ele já está com dois ícones só. E eu posso diminuir o tamanho dele também. Aqui eu vou deixar oito ícones. Olha só, ficou um bom tamanho. Claro que tem esses dois embaixo, mas eu podia deixar dez de repente para ele ficar uma fileira só e não ocupar muito espaço das notificações. Então, é um aplicativo bem útil, bastante personalizável e adiciona uma função que eu acho muito importante. E que infelizmente não vem no Android padrão, que são os atalhos para as configurações. E é isso aí, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal do Brasile Geeks e fique por dentro de todos os nossos novos vídeos. Espero que vocês tenham gostado da dica. Um abraço a todos e até a próxima.